O combate ao câncer, por meio da radioterapia e da quimioterapia, está se tornando cada vez menos lesivo à saúde. Novas técnicas e novas drogas procuram evitar os efeitos colaterais. É o que você vê no quarto trecho do TV Repórter que fala de sobreviventes ao câncer. Na quimioterapia, os medicamentos entram na corrente sanguínea, tendo como principal alvo o tumor. Dependendo da droga, ela vai agir de uma maneira? Ela vai quebrar o DNA da célula? Ela não vai permitir que a célula se alimente? Ela vai fazer um bloqueio para que vasos sanguíneos não cheguem na célula tumoral? Mas ela não atinge só as células doentes. O tratamento sistêmico, ele é menos seletivo, ele vai matar as células do tumor, mas também, muitas vezes, vai matar também células boas. Aqui não dá nada. Vai dar a cabo de dois, três dias em casa. Aí é que vai dar. E como é que é? Ah, é de judiar. Não vou dizer que seja de matar, porque se fosse matar eu não estava aí. Muito bom. Muito. Assim parece que arrebenta por dentro, assim. Lisiane mantém no celular a foto da outra. É uma brincadeira, claro. Mas alguém desavisado pode não reconhecê-la na imagem de dois anos atrás, com 41 quilos a mais. A quimioterapia, ela destrói, destruiu as minhas mucosas internas. Então eu tinha muita dificuldade de me alimentar. Difícil de engolir e me dava, assim, um desconforto. Não era enjoo, era dor. O processo começou com a doença e culminou com uma reeducação alimentar depois da cura. Eu poderia ter seguido com uma relação muito ruim com a comida, como eu tive durante muitos anos da minha vida. E, provavelmente, daqui a um pouquinho eu teria um outro tumor, porque eu estaria ajudando a alimentar aquilo tudo. O câncer foi de mama e o diagnóstico veio a partir da visita de rotina ao ginecologista. Se eu não tivesse feito o exame, os tumores que eu tinha, que eram dois de um centímetro e meio, teriam sido o quê? Talvez tumores de dois, dois e meio, vai saber. E aí o prognóstico é outro, o tratamento é outro. Foram seis meses de tratamento. Seis meses praticamente afastada do trabalho e cheia de aflições sobre o futuro. A incerteza e a frustração da retomada depois. Como é que vai ser? É praticamente recomeçar. E foi o que eu tive que fazer. Se a quimioterapia age de forma mais sistêmica em todo o corpo, a radioterapia é um tratamento localizado. Mas ela sempre atinge mais do que as células doentes. Se eu pudesse pegar esse tumor e colocar aqui em cima da mesa, eu trataria, todo o tumor devolveria para o lugar e não ia acontecer nada. Só que a verdade é que o tumor está localizado numa sintopia de órgãos, que são mais sensíveis à radiação que o próprio tumor. Esta é a toxicidade do tratamento. Atingir células que não estão doentes traz os efeitos colaterais. No passado, órgãos vitais sadios ficavam totalmente expostos à radiação. Com o passar do tempo, a gente começou a fazer uma proteção através de blocos metálicos, ou de chumbo, ou de liga metálica, tentando contornar o maior diâmetro daquele tumor. Hoje, a máquina é robusta, imponente e a precisão é milimétrica. Os feixes de radiação são emitidos para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Na hora, o paciente não vê e não sente nada. A radiação é cumulativa e as sessões são fracionadas em várias, para não receber tudo de uma vez só. Quantas sessões o senhor já fez e quantas ainda faltam? Faltam 10. 27 com 10, 37, né? E está passando bem durante o tratamento? Sim, está uma certeza, sim, né? Mas não é nada fora do normal, né?